Olá tudo bem eu vou mostrar para você hoje como instalar ventoi o ventoi é o seguinte o ventoi é uma ferramenta bem interessante o ventoi depois de instalado no seu pendrive você consegue jogar para dentro do pendrive o tanto de ISO que o pendrive suportar você simplesmente copia e cola aqui no site ventoi.net o que é ventoi ventoi é uma ferramenta de código aberto para criar uma unidade USB inicializável para arquivos ISO WM IMG VHD e EFI entre outros ou seja é uma ferramenta bem completa e vou mostrar para você hoje como a gente vai fazer a instalação do ventoi no pendrive para a gente poder para a gente poder copiar a imagem diretamente para o pendrive beleza vamos para o passo a passo deixa eu minimizar aqui a primeira coisa que você deve fazer é entrar aqui no github.com eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo e aqui nós vamos baixar o arquivo do ventoi nós vamos baixar esse arquivo aqui com final tar.gz ele tá compactado eu vou não vou baixar direto eu vou simplesmente copiar o link eu vou copiar o link e eu vou aqui no terminal aqui no terminal eu vou baixar baixar aquele arquivo para isso eu vou dar um wget espaço e colar aquele link ok estou baixando beleza agora eu vou entrar na pasta downloads e aqui na pasta download você pode anotar que o ventoi está aqui nós vamos agora descompactar o ventoi para isso nós vamos dar o seguinte comando tar xvf nome do arquivo né justamente esse arquivo aqui ó então nós vamos agora descompactar beleza descompactamos nós vamos entrar agora dentro da pasta ventoi é uma pasta que foi criada aqui e vamos entrar nessa pasta aqui ó certo então para isso nós vamos dar um cd ventoi entramos na pasta o que nós vamos fazer agora é o seguinte nós vamos antes de mais nada descobrir o endereço do nosso dispositivo do nosso pendrive nesse momento você tem que tá com ele espetado e na porta USB do seu computador para isso nós vamos dar o comando lsblk ok aqui com o comando lsblk é mostrado os meus dispositivos e o e o dispositivo que eu preciso fazer esse serviço é o SDI que é o meu pendrive de 16 gigas ok eu já sei que a sigla é o SDI então aqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o seguinte eu vou dar um ls aqui e eu preciso instalar justamente isso aqui ó para isso eu vou dar o seguinte comando sudo shventoi2disk.sh na sequência eu vou colocar o aqui no menos i e barra dev barra SDI barra SDI o meu aqui é SDI então quando você for fazer aí ver qual é o seu endereço não vai colocar SDI aí não porque esse daí é o meu tá o seu pode ser outro outro outra sigla certo no meu caso é SDI ok eu dei enter agora eu vou apertar a tecla Y para aceitar novamente o Y e aí eu já estou instalando o ventoi no meu pendrive você já pode observar que aqui já o nome do pendrive já mudou para ventoi tudo pronto vou dar novamente o lsblk para gente mostrar as os dispositivos e você aqui você pode observar que foi criado aqui o SDI um é aqui que eu vou salvar os arquivos copiar os arquivos agora eu vou ter que criar uma pasta vou ter que criar uma pasta para montagem aqui dentro e o o comando para isso é sudo mkdir menos p barra mídia barra tico barra ventoi ventoi certo criei agora eu vou montar eu vou montar sudo monte barra deve barra SDI um espaço barra mídia tico ventoi beleza montei ok vamos lá espetei aqui na porta USB como você tá vendo agora vou ligar o computador apertar aqui a tecla F12 do meu teclado entrei aqui lembrando que o ventoi da suporte a Legacy também a UEFI vou entrar aqui pelo modo UEFI mesmo certo aqui a tela do ventoi e tá aí as três imagens eu vou selecionar aqui aqui eu vou selecionar aqui o Ubuntu mesmo vamos entrar lembrando que você pode e você pode apagar a imagem se você quiser e trocar por outra sem problema o ok a e a e Legenda Adriana Zanotto